Salve, salve galera, aqui é o Waze. Então rapaziada, estamos aqui na Arena Breakout, certo? Só que hoje não estamos aqui jogando. Hoje vai ser um vídeo mais conversando com vocês sobre emuladores e os tals celulares que estão rodando o Arena, certo? Eu queria passar isso no meu vídeo antigo, só que estava tanta treta que eu nem consegui falar o que eu queria, né? Certo, né? Mas vamos lá. Então rapaziada, sobre os celulares que estão rodando, igual que eu falei no outro vídeo, certo? Você precisa ter um celular de 4GB de RAM, certo? O mínimo você não vai conseguir rodar porque nem 4GB de RAM está tancando e um processador bom, né? Eles recomendam o Snapdragon 410, certo? Mas se você tiver um Snapdragon 410 e um 4GB de RAM, talvez ele roda no gráfico mínimo e uns 30 ou 40 FPS, talvez, certo? Mas são isso que eles recomendam, certo? O Snapdragon 410 para cima e 4GB de RAM para cima, certo? Mas recomendo muito vocês terem um celular bom com 6GB de RAM se vocês querem ter uma experiência boa do jogo. Porque jogar FPS trago, né? É chato. E o que eu queria falar mais sobre... O que eu queria falar mais com vocês é sobre emuladores, certo? Que era uma dúvida que eu tinha se ia poder emuladores nesse jogo ou não, certo? Era uma dúvida boba porque eu já sabia que não ia poder ter. Por questão de direitos naturais com o Skatefront Tarkov, né? O de PC. Então o que eles soltaram, certo? Eles não soltaram assim, tipo assim. Não vai ter emuladores. Eles soltaram, tipo assim. E eles baniram, né? O correto. Eles baniram emuladores. Então é isso. Já coloca na minha cabeça que eles não vão permitir emuladores. Nenhum tipo de emuladores, certo? O banimento que eles fizeram foi mais de... Foi na semana passada e foi mais de mil e pouco, mano. Foi mil e trezentos e cinquenta, se eu não me engano. O banimento, né? Tanto por o pessoal do QQ, tanto o pessoal do E-Chat foram banidos, né? Lembrando que quem joga no QQ, joga só contra o pessoal que tá com o QQ. E quem joga com a conta no E-Chat, só joga com quem tem conta no E-Chat, certo? São dois servidores separados. E nessa conta QQ, rapazes, na conta QQ, teve muito banimento. Teve o dobro do E-Chat, certo? Então lá tá infestado de hackers, certo? E sim, hackers tinha no jogo. Era bem poucos, né? Eu consegui trombar uns três ou quatro. Falei, nossa, isso aqui certeza era hacker. Certo? Mas era bem pouco mesmo e eles conseguiram banir. O que eles conseguiram banir mais também foi emuladores, como eu falei pra vocês. Certo? Eles não explicaram que se for mobilador também foi banido ou não. Mas eles só colocaram os emuladores, certo? Como tá na mensagem aí. E questão de plugin, que eu queria saber muito o que seria esse banimento de plugin, né? Teve um colega meu que teve esse banimento, mas ele conseguiu recuperar depois de alguns dois dias sem logar no jogo, né? E também sobre vendas de contas, que isso aí tá desde o começo da primeira beta. Eles tão banindo quem tá vendendo conta. E quem tá vendendo conta, quem tá dando troche de venda de conta, eles tão banindo tudo. Certo? Isso é bom, né? Sabendo que eles tão se importando. Mesmo numa beta, eles tão focados em banir e deixar o jogo limpo pra nós, certo? E também eu achei bom os banimentos dos emuladores. Cada um tem sua opinião. O que eu acho que seria bom tirar os emuladores por jogo mobile ser mais competitivo. Mobile contra mobile. Certo? Porque eu acho não justo, né? Você jogar num emulador com a tela grande na sua frente. E um jogo de FPS, né? Que um jogo de FPS você precisa muito de atenção. Então, um milésimo de desatenção você morre, certo? E mais que esse tipo de jogo que é... Você lutia, tá ligado? E se você morrer, você perde tudo, né? Então, eu acho bem justo, né? Na minha opinião. Mas cada um tem sua opinião. Certo? Era dúvida que eu queria muito saber há bastante tempo, certo? Que eles não falam nada. Eles não falam nada sobre lançamento global. A única coisa que eles falam é sobre que vai ter um novo mapa, né? Nessa próxima beta aí, na próxima temporada, certo? E uma nova jogabilidade que esses dois fatores vão ser testados em uma beta bem fechada, né? E talvez eu vou conseguir. Mas caso eu consiga, eu não vou conseguir trazer o vídeo nem nada pra vocês. Porque eu não tenho permissão pra isso. Porque a beta é tão exclusiva, rapaziada, que nem pode divulgar nada, né? Mas é isso. Tomara que eu consiga só pra falar sobre o que vai ter, né? Nessa... Nas próximas betas, né? Porque nessa beta exclusiva, depois de algumas duas semanas acabar ela, vai pra beta normal que estamos jogando, certo? E eles disseram, né? Que tudo que for passado nessa beta exclusiva vai ser jogada já no final dessa temporada, segunda temporada, certo? Que não vai durar nem umas duas semanas. Eu acho que umas três semanas quando eu tô gravando esse vídeo. Então é isso, rapaziada. Eu queria passar isso pra vocês, né? Se caso eu conseguir essa beta exclusiva, eu vou saltar algumas imagens lá no servidor do meu Discord, no servidor do Arena, né? Então é isso. Se você quiser entrar, entra lá. Que lá eu também tiro dúvidas. Eu tô sempre conversando com o pessoal. Sempre ajudando alguém a criar uma conta no e-chat ou a conta no QQ. Mas é isso, então, rapaziada. Se você quiser participar da beta do Arena, né? Você que é novo aqui. A beta tá exclusiva na China, por enquanto, certo? Só a versão chinesa. E lá eles têm os melhores feedback. Então ele pega a comunidade deles mesmo pra passar o feedback pra eles. Porque eu sei que nós, né? Não vai ficar parando de jogar pra passar o feedback. Mas eu faço isso, né? Eu sei que muitos não fazem, né? Mas os chineses fazem muito isso também. Então eu acho que isso muda o fator, né? Porque eles colocaram a beta lá na China, as coisas vindo na China. Né? E tem... Então é isso, rapaziada. Isso que eu queria passar pra vocês, certo? É... Espero que eles dão um jeito nesses hackers também. Do jeito que tá acontecendo lá na China. Eles banem hackers de um jeito tão rápido, certo? O 6G do anuncio, eles já veem o que se tá de hack e já banem. Se for desse jeito, na versão global, esse jogo vai ser um sucesso. Posso ter certeza, né? Que hack estraga jogo, com certeza estraga jogo e mancha o jogo. Espero que eles continuam desse jeito. Então é isso aí. Eu queria passar essa informação aí pra vocês. E a minha opinião sobre emuladores, certo? Que é essa aí, que eu acho que é de muitos também. Que só joga no mobile, certo? E também, como eu tava pensando e falando com o pessoal, com o pessoal falando também, que é por direitos naturais, né? Imagina eles liberarem emuladores e... E os keyfontar falam, nossa, esse jogo é grátis, né? Tá usando o nosso estilo de jogo. Vai mandar um processo nesse jogo aí. Então eu acho que esses fatores também ajudam eles a tirar os emuladores. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês curtam o vídeo. Já deixa o seu like aí. E já escreve se você for novo, né? Fica aí por dentro do nosso vídeo. E se você quiser deixar sugestões de vídeo aí sobre dicas para iniciantes, sobre dicas de boss, é só comentar aí que eu vou estar trazendo o vídeo. Eu sempre vou estar de olho pra trazer um vídeo do melhor jeito possível pra vocês. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês curtam o vídeo. Já deixa o like e valeu. Tchau.